Aplausos Aplausos Bora! Não, não, não. É as duas, a grande aquela organização que... Olha que o número que não sai está na malveira. Primeiro temos e a ti. Não, não, vem aqui não. Ora, Rion! 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 Está na minha casa, não, não. Não, não, não. Rion! Aí, aí, Júlio! Gol! Gol! Aplausos! 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 Boa noite. 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 São mais quinto, são mais quinto, são mais quinto! Vamos! reggae! Vai Mota! tira! Tem que jogar, tem que jogar! Bola! Nossa! Nossa! Quem é que é que é o... Vamos, vamos! Boa! 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 É amor, é? Não tem com todos a jogar a paz, não acha? Tá! Boa! São mais bonitos! São mais bonitos! São mais bonitos! Boa! 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 Está tudo a dormir! Boa! 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 Ai, Marafolha! Junt a bola, cara! Bem visto, bem visto, quer. Bora, bora! Já está! Vem, quer! Vem aqui! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem ali, o? Vem aqui! Vem ali! Vem ali! Vamos aí, gente! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Só mais 14, só mais 14, só mais 14. Bora Miguel, bora! Bora! Entra, João! Bora, João! Ai, 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 ai! Vamos! Bora! 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 São mais 3! Rio! 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 São mais 3! São mais 3! Entra, anjos! Nossa! São mais 3! São mais 3! São mais 3! O que você quer dizer? Foi, João Pedro! Sim! Agora! Senta aí! É bem-vindo! Vem, Pedro! Vem, Pedro! Vem, Pedro! Vem, Pedro! Aqui já pode estar. Bora! Vem, Pedro! Vem, Pedro! Boa! Boa! Vai dormir, vai dormir! Vamos dormir! Vamos! Bora! Vai! Vire! Vai! Vai! Opa! O Jogo! O Jogo! O Jogo! Para, para! O Jogo! Para, para! Vai, Jogo! Boa! Olha aqui, outro! O Jogo! Olha aqui! T Auto! O Jogo! O Jogo! O Jogo! O Jogo! O Jogo! A gente vai para ganhar, porque temos que perder, por isso. Muito bem, se essa é o mural. O Pedro, vamos levantar-nos! Obrigado. Bora, Pedro! Vai, Diogo! Boa, Diogo! Vai, Gabi! Vira! Vai, Gabi! Que rola? Vai, Gabi! Sou o mais triste! Sou o mais triste! Sou o mais triste! Sou o mais triste! Bora, Pedro! Bora, Pedro! Não desiste! Ele não se mexe! O que é que foi agora? Não, marcou a volta para encontrar a gente! Jovem, acorda lá! Olhe e escorre-se, pá! Bora, Diogo! Vai, Gabi! Chuta! Vai! É o quê? Ô Pedro! Vai! Olha aí, olha aí! E aí? Pim! Ó, 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 ó! Pim! 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 Ó! Oh! Show my skills! Show my skills! Show my skills! It's just for those who are playing. It's for those who are playing. Show them! Show them! Show them! Show them! Go to the blues! Show them! Show them! Show them! Boa! São mais doze! 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 Boa! Boa! Sim, a gente gosta! Braços no ar! Todos de pé! Vamos cantar! Dia ao valer! 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 É rega! São mais doze! São mais doze! São mais doze! São mais doze! Tem efeitos de ver! Tem efeitos de ver! Exato! Não! São cada um! São mais doze! São cada um! Tão mais doze! Maravilha! O que é doze! Teste! São mais doce! Doce! Mais doce! Doce! São mais doce! Aplausos 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 Olha, olha, olha! Olha! Vai, Riau! Vai, turma aqui! Não vem, turma! Não vem, turma! Agora, o que ele faz aqui é zero. Isto é uma para-doícia, é respeito, é falta de respeito para os meninos e menos um momento. Quero lá saber se resolveu fazer o problema da organização. Acho que é para agora ou é para o campo? É jogado! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! E a gente... Boa! 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 Ai! Boa! 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 Tem alguém aos mais 10. Têm outro mesmo! Só uns 10... Têm os mais 10... Que isso é preciso Decsequio... Anti Equal oc чиçou... Boa! 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 assignments... Vai, Iturus! 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 Abertura! 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 Eles embora! Chega! É pouco visto! Eles embora! Abertura! Bora, Jus! Letra! Ah cabrão! Tempo abertura! Bom Martins! Leve! Passa! Passa! Boa, boa! Bem-jugado! Tira! Vai, vai, vai! Boa! Bora! Bora, quem é nosso? Só mais foco! Centro! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Abravo! Bravo! Boa! Bravo! Bravo! Boa! Vai! Vai lá! Fala! 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 Fala, bola! Fala! Fala, João! Ai, André! ино! Obrigado. Joguinho, joga a lata. Jogue sim pro senhor. É papá simbol! Viu? Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Viu? 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 Aplausos Aplausos O o o o o! O o o o! Aplausos O o o o o o! Aplausos Faltam 15 minutos. 15 minutos em princípio. Faltam 15 minutos. 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 Bola, bola! Rápido, aí! Isso, dali, bolita! Isso, dali, bolita! Isso, dali, bolita! Aplausos 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 Lápido! 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 Abre! 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 Perceba, perceba, perceba! Rápido! Dá mais três minutos! Dá mais três minutos! Só mais dois! Só mais dois! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.